GAS A TULTE NKULIFEMMAWANAU Sustar! Sustar! Tantara no suratani a teher Na ala enterir a kutunirina Ula la ovni Rakuto Fali Sinez Nya rakam ni niravu Siantaravak Nandai feu Afatandinarivu Nandindjan lafun technique Dida Montero Panatutus Tijad 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 E não tem? Não, não tem esse tempo! Essa é a coisa olhada. A gente só vê assim, A gente só procura nashada muito do que foi. Ah você? Que muito? Olha, olha como se fosse a sua vida. Olha como se fosse a sua vida, olha como se fosse! Hemos um projeto pra fazer isso de novo, mas não vai ter. Não, como se fosse! O que é isso? Música Tio. 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 Faiimnal kimalasa sanan latihe. Um. Fiori, os cem teus vai, tao lástima, a carne e chize, a pivu, o que é? Sáado, tam, tam, a pivu, que é o que é? Sá-furo, a tamniás, a fiimba, na te negui, nem a mudínise. Tietinha. Tietinha nu le mãas lá, tietinha mármé? Hum. Tietinha milunfaka mítxatoum aduam, o que é isso de nós? isso é isso de verdade eu estou falando eu estou falando de vocês oh, isso é verdade tá bem é isso de verdade eu estarei quando eu estou com o seu corpo eu estou falando e quando eu estou falando não estou falando eu estou falando mas eu não estou falando Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não é isso aí? Fui. Depois de fazer o mundo eu vou trocar eles. Mas não sei se eu brilhar. Não sei se você que eu vejo como você não consegue. Faz a decisão. E a privação da vida. Ah? Você sabe, a palmaço? Ou? Não? Não é isso? Não precisa de mais, não sei. Dec�. Não? Não. Você não vai me viajar? Sim. Você vai ver que a gente vai me viajar pra um pouquinho mais da forma? A gente vai ver se essa arrisar. Isso é uma coisa que eu perguntei? Não, não vai entender? Você vai saber se a esse? Você vai ver se a esse? Como se o que eu posso ver? Isso é... Nós vamos ver se ele for a outra. Ah, a gente não vai ver se a esse outro lado. Daí é muito difícil. Certo? É como você vê? Ok. Então, por favor? Vocêoulos sefashionedou? Sim, mas é impossível não dá uma direção. O que? Você quer dizer, se você está dando um pouco disso. Você pode ir para mim o que você está fazendo. Está aí em um pouco antes. Ok, sim. Por favor. Não sou o meu amigo cupido para quem você podesse não sou o meu amigo no teu filho não sou a fé você pode me ajudá-lo nãoy não pecimentos não me desğı você tem que rar você não senti arrogant você queria? é isso aí você começou da minha 프� SM olha como a infantil é rico vamos lá Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Nós nos animamos alcançarmos a casa na casa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?